Em 50 mil pessoas parece um exagero. Agora aqui tem um público realmente considerável. Cativo tem, né? Sim, todo ano tem um bom público ali no Açúdo Velho. Bem, as crianças atendidas no Centro Especializado em Reabilitação aqui de Campina Grande participaram hoje de uma festa de carnaval. O bloco Folia Inclusiva foi animado pela banda filarmônica Epitácio Pessoa, que tocou muito frevo, muitas machinhas. Pra cair na folia não faltou criatividade. A pequena Laís foi vestida a caráter e se fantasiou de Joaninha. Ela tem microcefalia e a mãe conta como está feliz em poder brincar o primeiro carnaval ao lado da filha. Pra mim é bom e pras outras mães, né? Porque a gente tá vendo o desenvolvimento dela, a primeira festinha de carnaval dela. Ela vem fantasiada, eu tô achando o máximo. Eu vejo a interação da minha filha já hoje, que é totalmente diferente quando a gente começou. Já tá interagindo, rindo, querendo conversar. Pra mim é muito gratificante. Além das crianças que são atendidas no Centro Especializado em Reabilitação, os funcionários da unidade também entraram no clima do carnaval e se fantasiaram. Tinha de tudo. Paquita, Fiona, Shrek, Pirata e até Branca de Neve. Inspirada na história da princesa, Laísa também participou da festa. Essa fantasia, ela é muito bonita e eu, desde o ano passado, gosto muito dela. E o cabelo dela é lindo. E o que é que você acha do carnaval? Acho muito legal, porque tem muita valência e eu gosto de entrar dentro. O bloco Folia Inclusiva foi animado pela banda filarmônica Epitácio Pessoa, que tocou frevos e marchinhas tradicionais do carnaval. Eles pularam, dançaram e mostraram que as limitações físicas ou psíquicas não são impedimento quando o assunto é alegria. Nós queremos, como instituição, estar incluindo todas as pessoas com deficiência a todo o calendário sociocultural que existe no Brasil e na nossa cidade. Então é por isso, é porque queremos incluir as pessoas com deficiência de forma normal. Na realidade, isso é diferente, é normal, então a gente tem que viver essa inclusão social. Antes nós fazíamos os eventos, mas eram só crianças com microcefalia, com diagnóstico de microcefalia. Hoje nós temos a oportunidade de elas conhecerem outras mães, que também são mães de crianças com doenças raras, e uma trocar a experiência com a outra, isso é um momento importante para elas se interagirem. Nicole tem paralisia cerebral e também recebe atendimento no centro. A mãe dela acredita que o bloco é uma oportunidade de as crianças se divertirem e saírem da rotina. Eles vivem em muita terapia, muita fisioterapia, é bom, é bom para a evolução, mas é cansativo, né, ficar assim dentro de uma sala fechada. E aqui não, eles vão interagir, é um momento de lazer para eles, vai ser bom para eles, bem divertido. E para a gente também, né mãe? Portanto, esse trabalho de inclusão que é feito aqui em Campina Grande, em vários setores, muito interessante, né? Maria, a gente volta a conversar ao vivo agora com a repórter Márcia Marques, que está lá na concentração do bloco Alô Beguinha, Viva Zé Pereira. Como é que está a animação por aí, Márcia? Estou de volta aqui na concentração do bloco Alô Beguinha, Viva Zé Pereira. Olha só, estou aqui bem pertinho da concentração, numa rua transversal, né, paralela aliás, pertinho da Manoel Tavares, onde está acontecendo a concentração do bloco, o Esquenta, nesse bloco que retoma a avenida, retoma as ruas, e olha o Anchieta, a animatéia, definitivamente o Carnaval de Campina Grande está de volta. E quem quiser vir participar, ainda dá tempo, o bloco vai sair às 8 horas da noite, daqui a pouquinho. E olha, se o Esquenta já está bom, você imagina quando o bloco definitivamente tomar conta da avenida. Só lembrando as atrações, vai ter Capileto, Tony Dumont e também a linda Titana Bimetel, que vai animar todos os mulhões do bloco aqui na avenida Manoel Tavares. A camisa custa 40 reais, ainda tem algumas unidades, mas também tem gente que está sem a camisa, veio fantasiado, tem criança, tem adulto, é muita festa, muita alegria no Carnaval de Campina Grande, como eu disse, está de volta mostrando sua cara. Então, amanhã no meio-dia na Itararé, a gente traz todas as informações, como aconteceu aqui o bloco, eu vou ter essa difícil missão de acompanhar e saber como aconteceu tudo aqui nessa noite. Volto com vocês aí, Anchieta!